e quando você começou a estudar como é que foi esse período foi fácil para você ou você teve que passar por alguns mas algumas dificuldades nesse processo então por incrível que pareça foi o período mais difícil que eu digo assim da minha adolescência e né que eu passei desde o ensino médio inteiro porque meu pai teve um problema em Brasília lá que roubaram o carro dele na época e ele teve que financiar outro carro e tudo mais a gente pô cheio de dívida o custo de vida em Brasília é muito alto né para quem já morou já passou por lá sabe que realmente ele tá vive lá porque tem PNR e tem numa área boa porque senão o cara vai morar nas cidades satélites ali que não né já não tem uma qualidade de vida tão boa e o custo de vida em Brasília é muito alto e na época minha mãe até atendia algumas pessoas em casa né ela ela era cabeleireira só que o dinheiro que entrava não era suficiente e aí meu pai dá uma sacada de comprar uma tal né para minha mãe trabalhar e pô eu já com 17 anos não poderia ver a situação ali dos meus pais correndo atrás para conseguir mais dinheiro não fazer nada então foi a época que eu comecei a trabalhar junto com a minha mãe né já já tinha terminado o colégio e cara e foi nessa época que eu comecei a fazer um cursinho e realmente gostar da vida militar e ao mesmo tempo tendo que trabalhar então a minha rotina era sempre a mesma né uma coisa que eu sempre fui é muito metódico com as coisas que eu tinha que fazer eu sou um cara que porra é difícil eu ser super focado assim né eu falo não só aquele cara fora da média que pensa em tudo que é super criativo e tal só que tem uma coisa comigo que eu quando eu foco em alguma coisa eu entro de cabeça naquilo e por realmente eu pegar isso para fazer tudo aquilo da maneira que eu quero fazer de forma que eu acho que vá gerar resultados então eu já tinha a minha rotina certa eu acordava todo dia às seis da manhã pô era tomar café seis e meia tava sentado já estudando né papirando para o cursinho aí eu ia fazendo meus intervalos ali e tudo mais é até meio-dia meio-dia eu parava aí eu almoçava dava um tempinho era tempo de eu esperar a condução para para ir para o curso né como eu morava na Vila Militar tinha mais gente que ia para o curso então tinha tinha uma condução lá ia para o curso voltava do do curso já às seis da da tarde né o curso era ali mais ou menos entre dois e meia até às seis voltava do cursinho era o tempo cara de chegar em casa tomar aquele café da tarde e rápido já saí enquanto isso minha mãe tava fazendo molho do cachorro quente preparando as coisas para colocar na tal né ela fazia o molho lá aí era o tempo do cara tomar o café rápido saia para rua e ia correr já saia direto eu chegava em casa tomar café e saia ia correr aí eu corri era tempo contadinho né vinte e trinta minutos assim dava a volta na Vila Militar já parava no clube que tinha lá onde tinha a barra paralela aí eu fazia minhas séries de barra paralela flexão já chegava em casa por seis e meia sete horas era tomar banho trocar de roupa e já pegava pegar a tal né junto com a minha mãe que ela não não dirigia muito bem na época a tal né né apesar de não ter carteira já dirigia colocava as coisas junto com ela na tal né seguia para o local onde a gente trabalhava aí pontava a tenda né as paradas direitinho lá esquetava o molho e tudo mais ia atendendo o pessoal e nesse meio tempo que eu tava atendendo o pessoal eu atendia um dois clientes dava uma acalmada ali eu já sacava meu caderno papiro sentava na mesa e ia resolvendo exercício resolvendo exercício sair de lá já meia noite meia-noite a gente desmontava as coisas e tal aí chegava em casa parado né cheguei em casa lava as coisas e tal não sei o que ia dormir pô meia-noite e meia uma hora da manhã e no outro dia mesma coisa três da manhã acordava e seguir essa rotina aí quanto tempo tu ficou fazendo isso essa rotina aí pô cara foi o ano inteiro até o concurso e depois do concurso só não estudava mais mas continuava trabalhando lá